Muito boa tarde, senhoras e senhores, está no ar o RCN Sports. Nesta semana de mudanças, estamos dentro do TVC agora, mas é claro que você continua bem informado no mundo esportivo. Eu sou Israel Espíndola e agora vamos direto falar de Champions League, que o PSG com o Mbappé, com o Lionel Messi e com o menininho Neymar deram tchau da Liga dos Campeões. Tá, Simon? O atacante francês Karim Benzema marcou três gols e comandou a virada do Real Madrid sobre o PSG por 3x1 nesta quarta-feira, classificando o time espanhol para as quartas de final da Liga dos Campeões por 3x2 no resultado agregado. Kylian Mbappé abriu o placar antes do intervalo. Os franceses estavam com dois gols de diferença no agregado na disputa de oitavas de final e tiveram chances de aumentar a vantagem. Porém, Benzema empatou aos 16 minutos do segundo tempo após um erro grave do goleiro do PSG. Entusiasmado por um estádio Santiago Bernabeu lotado, Benzema marcou novamente aos 31 após passe do croata Luka Modrici. E o atacante francês alcançou o terceiro dois minutos depois, colocando o time recordista 13 vezes campeão europeu nas quartas de final. O Benzema, diretor, era jogador do Lyon? Ponto de interrogação. Não, ninguém está perguntando de tempo. Ele era jogador do Lyon porque o cara comemorou muito a vitória em cima aí do PSG. E se você não acompanha o futebol francês, PSG e Lyon são rivais aí no campeonato francês. E o Benzema, ó, jogou muito. E depois desse jogo, diretor, não sei se o senhor está sabendo, o menino Ney ainda quis sair no tapa lá com o goleiro, o Luíde. É mentira? O Dona... Como que é? Dona Murra? Dona Murra, é, o Dom Luíde de Dona Murra. Porque no futebol galáctico a gente precisa só falar os nomes dos galácticos. Então é mentira, então está todo mundo falando que ele quis sair no tapa, mas o meu diretor que é conectado nas redes sociais, inclusive tem o contato do Neymar, ele desmentiu. Não, está certo, ele desmentiu, agora há pouco. Pergunta para ele se está atrapalhando aqui a apresentação do programa, que eu paro. Os dois ali, o Rudi e a Mari Verdã, se eu estiver atrapalhando, vocês me avisam, tá bom? Vamos falar de Libertadores da América, porque o Fluminense bateu o Olímpia do Paraguai e está bem mais perto aí da fase de grupos e a última partida na semana que vem. Tati, conta para a gente como foi essa partida da Libertadores da América. O Fluminense ficou ainda mais próximo da fase de grupos da Copa Libertadores após derrotar o Olímpia do Paraguai por 3 a 1 na noite de quarta-feira. No estádio Newton Santos, no confronto de ida da terceira fase prévia da competição continental. A definição do classificado para a fase de grupos da Libertadores será definida na próxima quarta-feira, a partir das 9h30 da noite, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Os gols do Flu foram de Germán Cano duas vezes e Luiz Henrique. Pelo Olímpia, Delis Gonzalez descontou para os paraguaios. Antes da partida decisiva contra o Olímpia, o Fluminense tem um compromisso pela última rodada do Campeonato Carioca contra o Boa Vista no sábado. É, o Fluzão aí está com tudo na Libertadores da América. Do Tricolor Carioca, agora a gente vai falar do Tricolor Paulista, porque hoje tem choque rei, meu amigo, isso mesmo. Tem o confronto do São Paulo e do Palmeiras, que se enfrentam hoje às 20h30min no Morumbi, hein, diretor? Já pensou? No Morumbi, em duelo atrasado da quarta rodada do Campeonato Paulista. O que é isso, diretor? Ah, muito bem, menina. Esse é o meu diretor. Ó, o Tricolor quer manter aí a invencibilidade nos clássicos e garantir a classificação, enquanto o Alviverde busca permanecer com a melhor campanha e também carimbar aí as vagas nas quartas de final. No São Paulo, o técnico Rogério Senna não poderá contar com o goleiro Jandrei, que voltou aos treinamentos após a Covid-19, mas não tem condições de jogo. Além do arqueiro, o Tricolor terá o desfalque de Gabriel, que sofreu um estiramento na coxa e está em tratamento. Igor Vinícius, lesionado, não joga. No entanto, Senna terá o retorno dos jogadores importantes, como os meio-campistas Luan e Patrick, e os atacantes Nicão e Alisson. Já no Palmeiras, deve colocar o que tem de melhor à disposição, iniciando a sequência de três clássicos contra o São Paulo, Santos e Corinthians. O técnico Abel Ferreira não poderá contar aí com o trio de Luan, Gabriel Menino e também o Patrick de Paula. Todos eles estão lesionados. E aí, diretor, o que você acha que vai dar nesse clássico, hein? Será que vai dar o São Paulo? O São Paulo bateu o Corinthians, o Santos e o Palmeiras. E hoje, qual será o... Oi? Vamos torcer para que dá o São Paulo novamente aí na disputa aí contra o Palmeiras. Jogo hoje à noite e é claro que amanhã você fica sabendo tudo o que rolou aí entre São Paulo e Palmeiras aqui no RCN Esportes. E por falar em esportes, é domingo agora a grande prova de Águas Abertas do Mato Grosso do Sul. Eu estou falando de natação de Águas Abertas, a travessia do Rio Sucuriú. Cem atletas confirmaram a presença nessas disputas em dois percursos, de mil metros e 3K. Tem atletas do Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e, claro, atletas de Mato Grosso do Sul. Principalmente lá da capital está vindo um comboio com mais de 30 atletas especialistas em natação de Águas Abertas. Domingo, então, dia 13, lá no Rio Sucuriú acontece essa prova de natação de Águas Abertas que vai marcar aí 3 Lagoas e já entrou no calendário sumatogrossense, porque, ó, sem atletas não é qualquer prova. E, claro, que nós estaremos lá acompanhando para você conferir como foi aí esse desafio, a travessia do Rio Sucuriú. Ô, diretor, já está na hora já? Ó, vou me despedir, é só trocar de camisa, porque vem aí o Pulseira de Prata.